Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos. No último vídeo falamos sobre o diagnóstico das alterações obsessivas. Agora a gente vai falar sobre o tratamento. A gente subdivide o tratamento em duas classes de tratamento. Porque a obsessão, a gente falou que a obsessão pode atuar fisicamente. Com o processo crônico dos fluidos tóxicos da espiritualidade negativa, da espiritualidade obsessiva, ela pode trazer para o corpo físico alterações. Essas alterações, quando chegam a partir do campo físico, elas precisam do cuidado médico. E cada um, dependendo do tipo de sintoma e da qualidade dos sintomas, elas necessitam um tratamento médico físico. Com medicamentos, terapias. Dentro de cada especialidade do que ocorrer, a gente está falando desde manifestações mentais e psíquicas até influências físicas, como tumores que precisam ser operados, alterações endócrinas que precisam ser trabalhadas com endocrinologista. Agora, dentro desse campo, existem algumas áreas médicas que elas podem influenciar positivamente em um campo geral. Por exemplo, a homeopatia, a acupuntura, os tratamentos de terapia, por exemplo, como ioga, psicoterapias, tudo isso pode influenciar positivamente. Então, aqui a gente sempre está corroborando com a influência, quando chegar no campo físico, dos médicos nessa estrutura. E o tratamento espiritual. O tratamento espiritual, ele vai estar ligado a que nós vamos ter, o tratamento espiritual, ele vai estar ligado à religião que você procede. Então, você está na igreja católica, existe um tipo de tratamento espiritual. Você está no muçulmano, existe outro tipo de tratamento espiritual. Você está no judaísmo, existe outro tipo de tratamento espiritual. Agora, nós estamos falando de Umbanda. Na Umbanda, nós temos os tratamentos espirituais correlacionados à Umbanda. Ele vai, desde o tratamento, a partir do princípio que você, como agente obsidiado, você é a pessoa a estar obsidiada, você permitiu que energias externas a você penetrassem no teu campo mental, no teu campo perespiritual, no teu campo físico, certo? A Umbanda, ela trabalha em todos os campos. Ela trabalha no campo físico, com banhos, ervas, defumações. Ela trabalha no campo perespiritual e até no campo físico, com passes. Ela trabalha no campo mental, com o atendimento das entidades, te dizendo o caminho que você deve percorrer, as mudanças que você tem que fazer na sua vida. Tudo isso é trabalhos espirituais que vão afastar momentaneamente a espiritualidade que está te afetando. Agora, você tem que entender que a Umbanda não resolve a sua obsessão se não houver uma mudança na tua atividade mental. Por que? Porque um templo de Umbanda, um caboclo, um petovelho, um enxu, uma criança, ela pode afastar o obsessor de você. Ela pode tirar esse obsessor de perto de você e prendê-lo, tá? Mas, você vai trazer outro. Por que? Porque o problema não é a entidade que está vindo em cima de você. O problema é você com o teu defeito moral. Então, se você não tiver uma mudança desse paradigma do teu pensamento, tudo vai ser paliativo. Porque o método resolutivo disso daí, ele está diretamente ligado à sua mudança de consciência. Sair daquilo que te afeta, que te causou esse processo obsessivo, para mudanças espirituais, principalmente na moralidade. Então, meus irmãos, é importante que a gente tenha essa noção e essa injunção de pensamento. Você tem que ser uma pessoa mais equilibrada. Fazer com que o fluido teu, ele vibre numa estrutura diferente de um espírito negativo. Saber que a gente viveu várias encarnações, e nessas encarnações, muitas vezes, hoje, nós estamos sofrendo consequência dos atos. A gente não está pagando dívida, não. Ninguém está pagando dívida. Nós estamos sofrendo a consequência dos atos que atuamos. Então, por exemplo, você carrega no teu corpo perispiritual atitudes erradas. Atitudes morais que vão te tirando da linha da lei. E quando você vai saindo da linha da justiça e da lei, a espiritualidade, ela começa nesse campo intrincado de coisas, de inter-relações, faz com que você retorne. Então, se você não tiver mudança desse padrão, não há modificação e tratamento. Então, como você pode fazer isso? Você, como se você percebe que você está num processo obsessivo, vá ao terreiro, converse com o pai de santo, receba passes, banhos, faça oferendas, porque isso é um meio que a Umbanda tem de trabalhar. É um meio que a Umbanda tem de oferecer ajuda. Agora, ela pode fazer tudo isso e você não aprender nada. Você não aprendeu nada, não está resolvendo nada para você. Você pode fazer culto na sua casa, Umbanda no lar, tratamento médico, cirurgias espirituais, tratamentos com banhos, ervas, já falei aqui, banhos, ervas, passe, oferendas energéticas para você, mas nada disso vai funcionar se você não mudar de atitude mesmo. Agora, eu vou parar por aqui e vamos fazer o último vídeo, que é um vídeo sobre o obsessor e a Umbanda. um vídeo sobre a Umbanda.